Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre o hate que o Hichu vem recebendo. Sim, o hate que Hichu e Momo recebem desde que eles assumiram esse relacionamento pra gente. Se vocês estavam no Twitter agora, no final dessa semana, eles foram pros Trading Topics novamente. De novo a galera, porque o Hichu é sempre o alvo de muita controvérsia. E a galera fala que ele acarreta muito hate pra Momo. A gente não concorda muito não, mas a gente vai discursar um pouco sobre isso. E a gente vai tentar entender por que tem tanto hate no relacionamento deles, principalmente direcionado pro Hichu. O Hichu, pra quem não sabe, chegou agora no churrasco. Ele é um dos vocalistas e rappers do Super Junior. Mas porque ele já se acedentou quando ele era mais novo, ele não promove tão ativamente com o grupo, assim, no quesito de dança, de ir na turnê. Só que ele nunca se desligou do grupo, ele é um membro ativo. E ele é fácil do Super Junior, até porque ele é um dos maiores MCs da Coreia, né? Ele apresenta um tanto de programas, um tanto de shows de variedade. Então ele é muito famoso, muito além do K-pop. Sim, muita gente que não conhece o K-pop conhece ele, porque ele tá sempre ali apresentando programas de variedade. A cara dele é muito conhecida na Coreia inteira. Real. E se você não sabe quem é a Mom, ela é a main dancer do Twice, um dos maiores grupos da terceira geração aí da JYP. Eles sempre tiveram uma interação muito gostosa um com o outro, até porque Twice já promovem já tem uns 5 anos, então elas sempre promoveram nos programas que o V2 apresenta. E sempre foi perceptível pra tudo e todo mundo que os dois tinham uma conexão muito bizarra. Sim, eles sempre gravitavam um pro outro, sempre falavam um do outro, e sempre tinham aquela química muito linda de se ver. Então todo mundo já, tipo, olhava pra eles e já pensava assim, hum, aquela coisa esquisita e tudo mais. Então, ó, rumores de Mutchul ser alguma coisa, já tem papo de mais de 3 anos. Tem anos, muitos anos. E no início desse ano foi confirmado que sim, eles estão namorando, mas olha gente, foi só confirmação esse ano, porque esse namoro com certeza, ó, já tem anos. Ah, é antigo, viu gente? É antigo. Inclusive a gente previu esse namoro, num dos vídeos que a gente tem aqui do casal da despete, papo de mais de ano que a gente tem. Mas juravam que a gente tava fanficando. Não, juravam. O hate que a gente recebeu no Twitter, só não foi maior do que do Ritual, né? É. Mas, assim, o Ritual, ele é uma figura controversa, porque ele é muito honesto, ele é muito sincero e ele não pensa muito pra falar. Sim, ele é muito, tipo, muito extrovertido mesmo, ele é muito fácil de estar, ele pensa, ele falou, então muitas vezes ele fala um negócio, aí depois ele nem pensou direito no que, né? Quem se identifica? Que poderia acontecer. Quem se identifica? Às vezes brinca muito e as pessoas não entendem que aquilo foi uma piada. Eu sinto que o Ritual passa num nível espiritual, né? Porque, assim, pessoas como a gente que não tem muito filtro e que tem um senso de humor muito peculiar, não é todo mundo que entende. Porque o povo pensa que tudo é maldade. E não é. Mas só uma pessoa que passa por essas coisas que entende mais ou menos, ou tem pessoas assim na vida delas... Entendem. Que entende que, tipo, nunca é por maldade. E o Ritual, ele já passou por várias coisas. E ele, como ele é um MC que lida com muitas idols femininas, ele já foi chipado com muitas pessoas, ele já teve várias interações. Só que sempre é maior, ele sempre foi com a Momo. Só que quando, finalmente, o escândalo saiu? Escândalo. Escândalo, não é porque a gente sabe que na Coreia namoro é escândalo. Sim. Principalmente entre idols. Até porque a primeira suspeita oficial que foi pra mídia mesmo, que não era só a Fofi Cajiva... Negaram. Negaram. E agora falaram, não, é mentira, eles não estão juntos, não. Não, não é bem assim, não. Pra meses depois, vim confirmar. Exatamente. Ou seja, eles não começaram a namorar meses depois. Eles já estavam juntos, só que eles preferiram abster naquele momento de falar. Ainda mais porque Twice já estava passando por um outro escândalo de namoro, envolvendo de Ryo e Daniel. Sim. Há não muito tempo atrás, né? Não muito tempo atrás. Então, assim, eles preferiram deixar quieto ali. Acho que na hora só, assim, deixa um fogo pra depois a gente... Depois a gente confirma isso, mas por agora não vamos confirmar. Mas assim que saiu o que confirmou, que eles estavam juntos, o hate foi tão absurdo. E a gente até veio fazer um vídeo falando sobre isso, porque... A gente vai deixar linkado aqui o primeiro vídeo que a gente fez sobre esse casal, explicando tudo o que aconteceu. Porque o hate que a gente viu não foi só na Coreia. Na Coreia a gente tá acostumado a ver hate quando tem casal assumido. O problema é que a gente via muito do lado de cá também. Tipo, muito... Bizarra. Muita gente aqui do Ocidente tava falando muito mal do casal. Principalmente pela experiência de idade deles. Desde que eu sou a K-pop, eu nunca tinha visto aqui no Ocidente um casal mais odiado do que eles. Eu não entendo. Tipo, tá, ele tem 37 anos e a mamou 24. Mas ela é uma mulher adulta. Tipo, ela é adulta. Tipo assim, a gente tem... E sabe o que ela quer. A gente tem alguns pontos pra discorrer. Ele é uma figura que já se relacionou com outras idols, assim. Então a galera tem um pouco de resistência contra ele. Porque tem muita gente que julga que ele é um pouco biscoiteirão, não pensa muito pra falar. Tem o fato da diferença de idade que, tipo assim, gente, é 12, 13 anos ali, mas não é como se ele fosse o Hugh Hefner da Playboy, que tem 90 anos e casou com a minha de 22. Exatamente. É uma diferença de idade ali que dá super. Gente, ele não poderia ser pai dela. Então sim. Então calma. A gente assistiu Mônica e Richard em Friends, gente. Não é isso. Não é isso. Não é. É uma coisa mais tranquila. É uma diferença de idade. Dez anos ali, gente. A maioria das pais de vocês tem essa diferença de idade um com o outro. É. Tudo normal. Tá tudo normal. É. Gente, eu já me relacionei com pessoas de 12 anos mais velho aqui. Tá tudo normal. Duas pessoas sendo maiores de idade, estando ali com sentimento numa relação. É, consensualmente. Tá tudo bem. Só que a gente tá falando por que a gente acha que o povo tem um pouco de resistência com o casal. Talvez o passado do Hugh Hefner, talvez o jeito dele, talvez porque o Hugh Hefner estava, num ano muito difícil, né? Muita coisa acontecendo. De Hugh. Muita coisa acontecendo de uma vez só. Também tem muita briga de chip dentro do K-pop. Então assim, tem vários. Acontece com vários fatores. Tem vários fatores. Várias coisas. E sempre que tem alguma coisa envolvendo o nome do Hugh Hefner, a gente sempre vê esse tanto de hate vindo pros dois de novo. Tipo... Cara, a Momo tinha que terminar com esse cara. Eu não entendo por que esse velho tá com a Momo. Tipo... Os fãs da Momo alegam o seguinte. Que ele estar linkado a ela gera muito hate pra ela. Só que a gente só vê esse hate sendo levantado das próprias pessoas que se dizem apoiadoras da Momo. Fã da Momo. Mandando hate pro Hugh Hefner. Mandando hate pro Hugh Hefner. E aí fala que é o Hugh Hefner que atrai hate pra Momo, mas... Fica meio que desconexico. Porque, assim, você que tá atraindo hate pra pessoa que você diz defender. E esse assunto veio toda à tona de novo essa semana porque teve um streamer que ele... Dizem que ele parece com a Nayeon. As pessoas falam que ele parece com a Nayeon. É uma piada recorrente na internet. É uma piada recorrente na internet. E como ele é considerado, ele é dito como uma pessoa feia, as pessoas consideram essa comparação como um shade, como uma ofensa pra Nayeon. Só que, então, ele tava na Twitch fazendo um streaming e ele falou sobre isso. E na parte editada, pra fazer a edição pra colocar no YouTube, eles cortam o vídeo e na edição, uma edição mal feita, ficou parecendo que ele falou que o Hugh Hefner falou isso. Ou que o Hugh Hefner tinha compactuado com isso. Enfim, o nome do Hugh Hefner apareceu no meio. Ele falou do Hugh Hefner na live, mas não com essa conotação. Tanto que ele veio a público se desculpar depois com as pessoas envolvidas, que aquilo não tinha acontecido daquele jeito e que a edição tinha sido mal feita. E que o Hugh Hefner não tinha nada a ver com isso. E que o Hugh Hefner não tinha nada a ver com isso. Inclusive, ele apagou o vídeo depois, porque deu pra perceber que a edição não ficou bem feita. Só que, de novo... Ai, olha ele falando mal da Nayeon. Esse menino é opressa. Não tem que terminar com ele. Aí, depois dessa polêmica toda, reavivaram o vídeo de 2016 do Knowing Brothers, onde ele tava lá, né, porque ele é fixo do Knowing Brothers, como MC, e ele tá entrevistando a Irene, do Red Velvet. E aí, a Irene começa a contar o caos antigo, que ela sempre gostou de passar roupa, que ela passava desde menina a roupa do pai dela e tal. E ele pega as roupas dele, joga a roupa dela e fala assim, então passa a minha. Um pouco de tudo, um pouco machista, um pouco impensado, uma brincadeira ali. A Irene não gostou. Não gostou. Só que a gente tem que lembrar uma coisa. A Irene e o Ritchie são da mesma empresa. Eles treinaram juntos. Eles são amigos. Eles são pessoas que se conhecem. Tipo, eles têm uma liberdade a mais pra ter uma piada, brincadeira ali. Tanto que ela teve uma liberdade a mais até de se posicionar. Se posicionar, tipo... Babar, cala a boca. É, tipo, de falar, não gostei. Coisa que talvez outra... E ele falou que tava só brincando. Ele se atidasse e se retratou. Coisa que, com certeza, outra artista feminina que estivesse lá de convidada, que não conhece a Ritchie teria engolido a seca, mesmo não gostando da brincadeira. E, assim, colocaram até o John Rhian no meio, gente. Tipo, por quê? Tipo, outra pessoa que é da mesma empresa, que... Tipo, assim, eles são da mesma empresa. Eles eram muito amigos. Tipo, assim, por que tem que trazer o nome do John Rhian? Era pra tracar hate pra uma pessoa que era amiga dele. Sim, tipo, assim, o primeiro que o John Rhian tá aqui pra se posicionar mais. Ele era uma pessoa... Ele é uma pessoa totalmente diferente do Hitchie. Então, é a mesma coisa comparada com o Isadora. É? O que a gente faria? São pessoas completamente diferentes. Só que amigas. Amigas. Todas ali são amigas. Que se gostam. Então, assim, é uma coisa muito... É um assassinal de caráter tão escroto. Escroto. Tipo, por que fazem isso, gente? Sinceramente. Simplesmente, eu acho que as pessoas fazem isso porque elas não entendem que vocês não são donos da vida da Momo. Vocês, pessoas que fazem isso. E, cara, a gente não tá falando de um relacionamento que é de duas crianças ou de um cara aí dos 60 anos mais velho. É de dois adultos que já estão juntos, gente. Há muito tempo. Há muito tempo. E se estão juntos há tanto tempo, é porque eles se amam. E a gente sabe o tanto que ele é vocal. Ele se importa com todos os amigos dele. Ele é o cara que mais peita saseng, ele é o cara que mais peita não ser hater na internet. Ele direto cai em training topics porque ele fala coisas que a galera tira de contexto. Mas se você for olhar de verdade o que ele tinha falado, era em prol dos amigos. É pra defender as pessoas. Sabe? Ele é um cara com um coração muito ímpar mesmo, sabe? Quem conhece a carreira, a história, tudo que o Richo já fez pela indústria, tudo que ele já falou, conhece. Sabe que ele tem um coração muito bom. Sim. Então, assim, é uma coisa muito feia o que estão fazendo. E se você for olhar, é sempre os supostos fãs da Momo. Quem não gosta do Richo, que é porque ele namora ela e ele é muito mais velho que ela. Gente, a Momo é uma mulher adulta. Ela namora quem ela quiser. E outra coisa. O K-pop aqui no Ocidente já é tão tóxico. A gente já tem feor, a gente já tem tanta coisa chata. Até o Boris tá aqui no meu pé. O Boris tá querendo falar também. Bolado. A gente já tem tanta coisa chata, meu filho, vem. Que, tipo assim, a gente agora vai pegar as coisas que só as coreanas tinham, que é essa coisa de não gostar, de namoro. Agora a gente vai ter que também lidar com isso, com pessoas querendo dar pitaco na vida pessoal dos idols. Né, Boris? O Boris tá bolado. Então não faça isso, gente. Se você ver, tipo assim, isso é uma coisa que dá até vontade de brigar. Porque a gente sempre fala assim, não briga. Mas tem hora... Tem hora que dá vontade de brigar. Que dá vontade de chegar e falar assim, mano, quem tá traindo hate pra pessoa é você, caralho. Você que tá mandando hate. Sabe? Eu fico pistola. Então é isso, gente. Por favor. Não compactuem com isso. Não compactuem com isso. Deixem a Momo namorar quem ela quiser. Claramente. Ela não tá fazendo 60 comeback com o Tuaque. Tá, é tipo assim, não tá interferindo em nada no trabalho dela. Só na saúde mental, né? É, exatamente. Porque o hate que ela tá recebendo, né? Só na saúde mental. Só na saúde mental que tá assim, né? Só na saúde mental deles. Porque assim, no trabalho eles continuam comparecendo com o mesmo tempo. Eles devem sentir saudade da época que o namoro não era público. Porque o namoro não começou agora. Ah, não. Volta a gente falando, ah, porque eles são namorando há nove meses já, gente. Juraram. 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 Gente, a K-pop era um bicho ingênuo. Gente, vocês acham que mesmo que eles começaram a namorar e logo depois o namoro já foi revelado? Gente, tem tanto namoro no K-pop que a gente não sabe. E que nunca vai saber. Que nunca vai saber. E eles tamo junto há muito mais tempo. Às vezes o seu UTT, sua UTT tá aí namorando outro idol tão grande quanto há dez anos. Você nunca vai saber. Eles vão terminar o casamento primeiro pra você saber. E os K-pop é que tão saindo aí como se nada houvesse. É, gente. Porque o solo resolveu o coração não sente. Porque o que importa é que eles tamem fazendo trabalho direito. Tá fazendo direito. Então, é ótimo. Então é isso, gente. A gente se despede porque a gente vem aqui pra militar. Porque toda vez a gente vê esse hit por hit 1. E pra mim é uma coisa inconcebível. Inconcebível. Não entra na minha cabeça. Não tem que entrar na minha cabeça. Nunca vai entrar. Nunca. Então é isso, gente. Escreve no canal, dá like nesse vídeo. Passa essa mensagem pra frente. Comenta aqui embaixo também o que você acha sobre isso. Dá pra gente também a sua versão do que por que você acha que tem tanta resistência as casais. Os casais sobrem tanta resistência assim. Se você é uma das pessoas que tem resistência quanto a casais, comenta aqui embaixo também a sua versão da história. Porque a gente gosta sempre de ver os dois lados também. E apesar da gente ter a nossa opinião, você não é obrigada a concordar com a gente, né? Só é obrigada a respeitar, né? Só é obrigada a respeitar, que aí não é não tartar hate. Então é isso, gente. Se inscreve no canal da Lágrina, se inscreve. E é isso. Um beijo. Anjão!